Olá, casais! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui na cozinha para ver a preparação da pequena Dai. A pequena Dai já está toda empenhada para que a gente comece a fazer uma dieta, não vamos chamar de dieta, mas uma tentativa... O estilo de vida é com elementos que sejam o suficiente para o teu corpo te nutrir, mas que você consiga perder peso. Isso é o mais importante. Essa última parte é o mais importante. Então, pequena Dai, nos explica o que você está fazendo aqui. Eu estou fazendo só com essas gostosas, aquelas coisas que você tem vontade de comer a todo momento, sabe? Eu já entendi tudo, pelo que eu estou vendo aqui, é para eu passar fome, ou seja, porque eu vou olhar e vou falar... Ah, não tem nada para comer. Então é assim que eu vou perder peso. Já funciona, amor. Vai funcionar. Vai funcionar. Ou seja, o objetivo vai ser atingido. Olha só o que temos aqui. Ó, eu já cozinhei batata doce, ovo, ó, já tirei a casca, os ovos estão aqui. Aqui eu já estou fazendo as porçõezinhas de salada, morzinhota, ó, a tua salada da manhã. E outra é a tua? Outra é o meu. Eu, ó. Pelo menos o meu é o menorzinho, então... É, eu sei que você não... Eu acho, né? Mas aqui vai... Mais um pouquinho para cá. Para! Ah, é que vocês não viram aquela... Acabou de colocar mais coisa para mim ali. Então eu estou fazendo essa preparação que dá para adiantar. Amanhã de manhã a gente vai comer, acredito que omelete. Não vejo a hora de comer omelete. Amorzinho, vai ter queijo no omelete. Ah, isso já ajuda. Posso colocar alguma cebola. Ah, isso ajuda já. E hoje a gente aproveitou para ir no mercado e ir no sacolão. Para fazer a compra dessas belezuras aqui. Infelizmente a parte de frutas e verduras não estava lá grandes coisas. De fruta a gente só conseguiu pegar o abacate e maçã. E de verdura só alface e repolho. Então é pouco ainda. Senão a gente vai acabar enjoando de comer sempre a mesma coisa. Uma das coisas que eu mais odeio numa dieta é você ter que preparar a comida, né? É isso. Eu já não sei preparar comida. Então eu já fico dependente disso. E outra é a criatividade que você tem que ter na cozinha. Para que não enjoe facilmente das suas refeições. Então eu lembro que até teve uma época que eu comia bastante no restaurante. Então é mais fácil você comer. Só que você mesmo assim acaba enjoando. Por causa da questão do tempero. A questão de sempre ser a mesma coisa. A carne não pode ser tal coisa. Tem que ser do outro tipo. Então você acaba sempre tendo que pegar as mesmas coisas. Então de certa forma enjoa bastante. Funcionou na época. Emagreci bem. Só que a vontade de comer era muito baixa. Ó, para vocês terem uma ideia, a minha meta é perder pelo menos 10 quilos. O ideal seria 13. Mas 10 eu já estou feliz. Será que a gente mostra pesando para eles? Só se vocês pedirem muito nos comentários de perto. Senão, ó, tem que ter pelo menos uns 500 pedidos nos comentários. Entendeu? Entendeu? É meio, né? Deixa quieto. Mas falando em perder peso, eu gostaria muito de perder uns 15 pelo menos. Para poder voltar a correr, para voltar a jogar bola. Eu sinto muito falta disso, sabe? Acho que já faz um ano que eu não jogo bola. E é uma coisa que eu gosto muito. E é horrível você correr e não ter aquela sensação de prazer, assim, de afobado, condicionamento zero, aquela respiração ofegante. É horrível isso. Eu tenho certeza que, tipo, para a gente conseguir atingir esse objetivo, é óbvio que a gente vai ter que se sacrificar muito. Vai enjoado e comer essas coisas, vai. Mas faz parte do processo. Não existe ônus sem bônus, amor. Nunca esqueça disso. Sabe, uma coisa que eu acho muito bom de fazer essas compras é que ela é muito barata. É barata. Se você for pegar coisas saudáveis que você mesmo vai preparar, o negócio sai muito barato, muito mais barato. Agora, quando você compra produtos light, date, aí encarece muito. Aí o custo do mercado vai lá para cima. E a Lila está aqui, ó. Sempre querendo aparecer nos nossos vídeos. Ah, não, amor. Aqui, está registrado, Lila. Como ela gosta de aparecer sempre? Sempre quando a gente pega a câmera, ela começa a seguir a gente, quer aparecer. Acho que está na família certa. A melhor é, acho que ela está sentindo cheiro de alguma comida e ela está falando, quero. ver a gente da cozinha. Ver a gente não dá comida para ela. Aqui é só ração e no máximo um petisco. A ideia é que eu consiga fazer alguns cardápios variados, só que para isso o sacolão tem que ajudar. Eu quero comprar mais couve-flor, comprar brócolis, comprar outras verduras para que eu consiga fazer um cardápio diferenciado. Uma vez eu fiz, né, um omelete que era com couve-flor. O frasco odeia couve-flor. Ele não gosta. Então, eu consegui fazer um prato e daí eu coloquei um pouquinho de requeijão. em cima e você gostou ou não gostou? Eu gosto muito quando é misturado com alguma coisa. Quando é só o couve-flor, eu acho ruim. Por exemplo, num yakisoba da vida, que vem couve-flor, que vem brócolis. Meu, eu adoro muito, muito. Eu como, eu gosto de pegar só aquilo e comer. Mas agora quando é seco assim, não vai. É. É aquela textura? É, não sei, cara. Você está comendo uma arvorezinha branca. Nossa, que alegria, né? Então, a gente vai focar mais nessa parte de legumes, proteína e vamos tentar. Vamos tentar por conta própria. A gente até, de uma vez, já foi na nutricionista, mas é difícil, né? É difícil você ficar pagando pra fazer uma consulta, pra ver se você está no caminho certo. Primeiro que é difícil você realmente conseguir construir teu prato. E depois, seguir uma alimentação, né? Eu acho muito complexo simplesmente o fato do prato colorido. Não é muito por aí. Eu acho que tem que simplificar muito mais isso. É, a gente pensou em um jeito que daria pra adaptar ao nosso dia a dia, sem ter que fazer aquelas coisas mirabolantes. Ou até se privar de muitos nutrientes e você acaba passando mal. Então, a ideia é que isso não aconteça. Então, a gente foi atrás, né? De algumas coisas. E a gente vai tentar ir adaptando no nosso dia a dia. Até a gente precisa ainda passar na casa de produtos naturais, comprar castanha, porque isso é fonte de nutriente bom pro corpo. Então, a gente vai comer alimentos bons, só que vai deixar de comer aqueles que, tipo, são bons em sabores, mas que acabam só fazendo com que você engorde sem nutrir de verdade. Uma coisa que eu quero muito é, quando eu conseguir já baixar bem o peso, voltar a comer as coisas gostosas, mas moderadamente. Não com tanta frequência que a gente fazia. Então, que nem era? Quase todo dia. Quase todo dia. Então, a gente não precisa disso. Se a gente chegou nesse tamanho, é porque a gente enfiou o pé na jaca mesmo. Vou mostrar toda vez a foto do primeiro vídeo nosso, pra isso marcar e nos deixar com mais vergonha toda vez. Cara, faz só três anos. Tipo, não é desde quando a gente se conheceu, não. São três anos atrás. E a gente já não tava no peso ideal. É, e a gente... Quando a gente se conheceu, a gente era muito mais magra. Muito não, mas era mais magra. Exageradamente, convidamos. Eu não gostava de mim naquela época, porque eu me achava muito magra. Tipo, só o osso, assim, não gostava. Eu me olhava assim no espelho. Hoje, né? Naquela época, eu me achava... Nossa, eu tô bonita, né? Tá com o corpo... Cara, hoje eu olho aquelas fotos e falo... Meu, gurinha, vá comer, vá pro Burger King. Vai numa pizzaria, vai rodízio todo dia, porque era só osso. Era muito... Como que você gostou de mim naquela época, amor? Não sei, você... Você gostou de mim também, era tudo estranho. Nossa. Engordamos felizes, gente. A gente viveu muitos momentos felizes em fast foods. Passamos muitas comemorações. Rodízios de pizza, carne... E vai continuar assim, cara. Vai continuar assim. Porque em comemorações vale a pena. Sim, em comemoração sim, só que... Todo dia a gente inventava uma coisa pra comemorar. Isso que acabou acontecendo. Bom, então é isso, pessoal. A gente enrolou bastante. Esse foi um vídeo inicial, só pra mostrar o que a pequena Day tá fazendo. Logo... Por enquanto não é nada, assim. É, e logo a gente vai diminuindo também esses vídeos de dieta, porque vai ser mais repetitivo. E logo a gente vai mostrando mais assuntos que vai rolando no nosso dia a dia. Só que esse é um tema que, infelizmente, tá sendo maior agora por causa da questão do planejamento, como vai ser. É preparação mais psicológica mesmo. Então por isso que a gente tá dividindo isso com vocês. Amanhã a gente acorda se pesando. É. Se a gente conseguir, depois a gente fala o nosso peso, tá? Porque daí é mais fácil. Porque é um passado. Agora o nosso presente é difícil de mostrar. Mas é isso aí, pessoal. Esperemos que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de clicar no curtir. Além de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e coloca aqui nos comentários o que você tá achando. Se você já fizer alguma dieta. E não esqueça, por favor, as receitinhas gostosas e saudáveis. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e abraço pra todos vocês. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto